O que o papai tá fazendo, filha? Ele tá colocando chão. Tá colocando chão? Tá colocando piso laminado. Piso laminado. Aqui a gente não precisa, às vezes, de pedreira, porque eu tenho um marido que faz tudo, né? Gente, olha, aqui tá levando o carro. Quase tudo, né? Quase tudo. Como que o papai vai fazer isso, filha? É... sei lá. Ai, que arrependo esse barulho. Bom, pra quem acompanhou a gente aqui, sabe que o nosso... o piso da nossa varanda, ele era... ele tava bem feio, né? Bem, bem matado, bem judiado mesmo, né? Então, desde o começo, a gente tinha a intenção de trocar o piso. Aí o Léo quis colocar esse piso aqui, né? Eu, na verdade, eu queria um pouco frio, né? Ele sempre quis o laminado. Aí a gente conseguiu um bem próximo mesmo, praticamente igual desse daqui da sala. E esse daqui é legal que ele é piso sobre piso, né? Não tem que colar nem nada, né? Ele é super fácil de montar. Tem que só colocar uma manta embaixo. É manta, amor? Fala. É uma mantinha. Uma mantinha pra proteger. E aí depois coloca o piso por cima. Aí ele tá cerrando, medindo, depois ele vai pôr o rodapé. Aí eu vou mostrar pra vocês depois como que fica. Esse negócio vai ficar aqui? É, vai botar direitinho, né? É, vai ficar depois tudo direitinho, filha. Aí esse é o antes. Depois vocês vão ver o depois como é que vai ficar. E aí 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Ele colocou todos os rodapés, tá vendo? Tá ficando lindo. Ficou uma extensão da sala, né? Na verdade, olha. Ficou bem legal. Agora com a cortina, que acabou que eu não mostrei pra vocês a cortina, né? Mas depois eu vou fazer o tour. É que como a gente ainda não finalizou, é por isso que eu ainda não gravei pra vocês. Mas tá ficando assim a nossa varandinha. Bem gostosa. Pena que a gente vai ter que pôr o computador aqui, né? Senão ia ficar maior ainda. Ia dar pra fazer uma varandinha gourmet bem legal. Mas tá ficando bonito. Tá só terminando ali de arrematar. Depois vai dar uma limpadinha. E aí vai ficar finalizado. Bom, gente. A nossa varanda ficou assim. Acabou que eu não atualizei vocês, tá? O piso ficou assim, trocado. Tá faltando só um pedacinho ali pequenininho, que o Léo vai fazer nesse final de semana. Por enquanto, a comidinha do Nick tá ali. Ele acabou de comer a ração, por isso que tá vazio. Mas a mesa do computador vai ficar aqui nesse canto, tá? Por enquanto tá assim. No começo eu não queria de jeito nenhum colocar esse piso, mas no fim eu percebi que ficou bem legal. Ficou tipo uma extensão da sala. A gente tá estudando a possibilidade de tirar essa porta aqui. Eu acho que vai ficar lindo, mas ela vai fazer falta pra, por exemplo, quando a gente quiser deixar aberto aqui. Mas não quiser que o frio vá lá pra dentro. Então eu acho que vai fazer um pouquinho de falta. A cortina acabou que eu não mostrei pra vocês. Ela é varão duplo. Deixa eu só fechar aqui porque tá ventando muito. Tá um tempo bem... Tá um tempo bem feio. Nós fizemos ela de varão duplo. Eu quis porque eu gosto de cortina clara e o Léo gosta de cortina escura. Então ficou essa parte aqui fininha, tá vendo? E o blackout atrás. Ó. Tem o blackout atrás, blackout branco. Então a gente pode abrir dos dois lados. A gente pode deixar ou só com o blackout ou só com a cortina clarinha. Depende do nosso humor. E da nossa necessidade. Então ficou muito mais em conta do que se a gente fosse fazer persiana. Aqui no prédio eles são muito tranquilos, graças a Deus. Não dá problema aqui. Aqui eles são muito de boa. Então a gente conseguiu colocar a cortina ao invés de colocar a persiana. Então tá dando pra ver ali em cima, né? Que é um varão, um trilho, na verdade. Cortina de trilho. Então vai ser tranquilo pra lavar, pra higienizar e tudo mais. Então é isso, gente. A gente deixa a maior parte do tempo encostada, né? A cortina. Aqui a gente praticamente não vai abrir. Porque é onde vai ficar o computador. Não pode pegar luz, né? Nem nada. A gente abre mais esse lado aqui da cortina mesmo. E da janela. Olha como escurece na hora que fecha. É uma beleza. Se a gente quiser ver televisão durante o dia, dá tranquilamente. Então a gente abre só essa parte aqui. Encosta aqui. Não atrapalha as plantinhas. Aqui tá o nosso jardinzinho suspenso. Que a gente gosta bastante. E é isso, gente. Assim tá a nossa varandinha. Essa é a atualização da nossa varanda. A gente tá gostando bastante das reformas que a gente tem feito aqui no nosso apartamento. Aos poucos a gente vai fazendo e deixando tudo do jeito que a gente quer. Dia de arrumação por aqui. Enfim, a gente vai tirar a mesa do computador aqui do nosso quarto. Eu tô tirando as bagunças aqui de dentro. Vou levar lá pra sala. Que o Léo vai levar a mesa do computador lá pra sala. Porque amanhã vão montar o nosso guarda-roupa. Nós compramos um guarda-roupa aqui pro quarto. Por um preço incrível. Aqueles guarda-roupas personalizados, sabe? Feitos sob medida. Tinha uma vizinha aqui do prédio que ela estava mudando. E aí ela anunciou no grupo por um terço do valor que ela pagou. Então foi uma oportunidade assim única. Então a gente resolveu abraçar essa ideia aí. Vai ser um armário que vai ajudar muito a gente. Vai resolver assim 80% dos nossos problemas. Ainda vai ficar faltando mais uma parte. Mas isso aí vem com o tempo, né? A gente tá fazendo tudo aos poucos. Então esse armário aqui, ele vai ficar a princípio ali do lado do aquário. Né? Esse trombolho aqui. Vai ficar outro trombolho aqui, que é a mesa do computador. Até a gente passar lá pra varanda, tá? Quando a gente passar pra varanda, aí aquele varão não vai dar mais pra ficar ali. Eu vou ter que secar a roupa em outro lugar. Enfim, grandes mudanças por aqui. Depois vocês vão acompanhar tudo. Já compramos uma nova mesa do computador. Vai demorar pra chegar. Uns 12 dias. Enquanto não chega a mesa pra colocar lá naquele canto, ela vai ficar aqui no meio da sala. Porque não tem outro lugar pra colocar. E eu não vejo a hora de arrumar o guarda-roupa. Porque as nossas roupas estão todas espalhadas. Uma parte tá aqui no quarto da Alice. E a outra parte tá aqui no quarto do Nicolas. A Alice tá ali brincando. Oi, titias. Oi, titias. Olha a bagunha. Você não é, filhos? Ele tá brincando com as bonequinhas dela. E é isso. Então eu tô esperando o Léo chegar. O Nicolas dormiu na hora errada. Em horas super erradas. Tá ali deitadinho. Eu quero que ele acorde. Porque ele precisa jantar, tomar banho, mamar. Pra só então dormir. Não era pra ele ter dormido agora. Mas enquanto ele tá dormindo, eu vou continuando aqui a organizar. Vou tirar as coisas daqui de dentro pro Léo arrastar e colocar lá na sala. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Olha como tá ficando o quarto sem a mesa do computador. Olha, gente. Que beleza. Eu tô amando o quarto assim. Clean. Ai, não vejo a hora que chega o guarda-roupa. Hoje a tarde vai chegar e a gente vai montar nessa parede aqui. É uma parede pequena, como vocês podem ver. Não cabe muita coisa, né? Aí aqui atrás vai ficar a sapateira, né? Onde ela sempre fica. E... E aqui o guarda-roupa. Aqueles fios estão ali, porque depois o Léo vai pendurar uma televisão aqui no teto. Aí vai ficar legal. Aí vai ficar legal. Agora, olha só. Onde está a mesa do computador. Eu estou odiando isso, né? Olha. Aqui. Vai ficar aqui, por enquanto, do lado desse trambolho aqui, o do aquário. Ela vai ficar aqui, por enquanto, até chegar a outra mesa do computador e a gente poder colocar ali naquele canto. Então, por enquanto, está assim. Bom, gente, o armário já está montado. Eu vou mostrar pra vocês que lindo que ficou. Olha. Ele é daquele sob medida, né? Tá vendo? Olha que lindo. Ele não foi feito pra gente sob medida, porque senão teria dado espaço aqui, né? Mas aí depois, pelo preço que a gente pagou, que foi... Nossa, não paga nem o material. Foi maravilhoso. Depois, a gente vai trocar essa sapateira aqui. E aí, pelo menos, a gente ganha esse vão aqui, né? Depois, a gente faz um e emenda. Porque não tinha como perder essa oportunidade desse armário maravilhoso aqui. Então, olha. Tá vendo? Ele é inteiro de MDF. Ele é muito bem feito, porque é daqueles que é feito sob medida, né? Aquele mesmo material que eles usam. Então, em cima, tem o maleiro. Aqui tem um cabideiro, que provavelmente vai ficar pro meu marido. E o meu fica embaixo. Eu não me importo. Não tem problema. Que é até melhor pra mim, que eu sou baixinha. Meu marido é alto. Pra ele ficar baixando, fica ruim. Eu não me importo. Então, de um lado é maleiro e os dois cabideiros. E desse lado aqui é outro maleiro em cima. E seis nichos. Ou seja, três pra mim, três pro Léo. E quatro gavetas. Duas pra mim, duas pro Léo. E ainda tem aquele vãozinho embaixo, tá vendo? Nossa, aí eu achei maravilhoso esse armário. Ele vai quebrar o maior galho pra gente. O maior galho. Muito bom, né? Muito lindo. Aí, depois, a gente vai fazer essa outra parte aqui. E depois, quando tiver sobradinho, a gente vai tirar esse armário que a gente não gosta. Que ele também é um quebra galho. Aí, esse lado aqui, olha. A gente vai fazer ele todinho planejado também. É a nossa intenção. Depois, a gente fazer essa parte aqui. Tá? Então, a princípio, ficou assim o nosso quarto. Nós gostamos bastante. Bom, pessoal. Eu vou finalizar o vídeo aqui, então, respondendo a pergunta da Grace. Grace, me perdoa se eu estiver falando o seu nome errado, tá? Ela tá perguntando aqui pra mim quais são os pontos positivos e os pontos negativos de morar em apartamento. Bom, metade da minha vida, praticamente, eu morei em casa. Até um pouco mais que a metade. Mas, quando eu mudei pra apartamento, eu realmente me achei, tá? Tem pontos positivos de morar em casa? Tem inúmeros pontos positivos de morar em casa. Mas, apartamento, pra mim, tem muito mais. Eu, particularmente, gosto muito mais de morar em apartamento. Porque o apartamento, ele é menor. Eu não me importo de morar em casas ou apartamentos gigantes. Eu até acho que eu me perderia, não seria tão legal. Um apartamento, um dos pontos positivos é que você, assim, é tudo pequenininho, é tudo compacto. Você aprende a viver com menos. Eu percebi isso pelas minhas roupas e pelas minhas coisas. Eu tenho muita tralha, eu confesso pra vocês. Eu destralhei muita, muita, muita coisa desde que a gente veio morar em apartamento. Quando a gente morava no Rio, a gente teve que colocar uma casa dentro de um apartamento. E isso é muito difícil. Então, eu aprendi que o menos é mais. A gente sempre consegue viver com menos do que a gente tem. Eu percebi isso também quando chegou meu guarda-roupa. Eu percebi o quanto, é, tão pouco eu tenho de roupa. Eu não tô arrumando a palavra certa agora, desculpa. Uma portinha e três prateleirinhas. Eu falo, gente, eu tava vivendo com isso de roupas e tudo bem. Claro que eu quero roupas novas, claro que eu quero muito mais. Mas dá pra viver com pouco. Então, um dos pontos positivos é que você repensa muito a sua vida. Fala, poxa, eu não preciso ter tanta tralha socada dentro dos guarda-roupas, dos armários, da cozinha. Do guarda-roupa, tudo mais. Você consegue viver com pouco. E um ponto positivo, assim, pra mim, fundamental, é a questão da segurança. Porque, claro que o apartamento tem muito mais segurança do que casa. Porque tem, tem, você mora num condomínio fechado. Você paga pela segurança, né? Porque você paga condomínio. Então, você é tranquila pra entrar, sair. Não é qualquer um que entra aqui dentro. Tem que pedir autorização e tudo mais. Então, é diferente. É diferente de uma casa, que você tá muito mais exposta. Qualquer um pode pular um muro da sua casa, pode invadir e tudo mais. Então, gosto muito da questão da segurança. E pra quem tem filhos, é muito legal também. É um ponto positivo muito bom também. Porque a criança, ela faz mais amizade. Ela tem lugar pra brincar. Nem todo condomínio é assim. Nem todo condomínio tem um espaço legal pras crianças brincar. Mas, pra quem mora em condomínio que tem um lazer legal, vale muito a pena. Porque a criança, ela fica... Tô toda borrada. A criança, ela fica solta. Ela fica mais à vontade lá embaixo. Enfim. A Alice ainda não desce sozinha. Ela ainda não tem amizades aqui. Porque a gente mora aqui há pouco tempo. E eu mal paro em casa. Então... Eu acho que pras crianças maiores, é muito legal. É um ponto, assim, pra mim... Fundamental também, de morar em apartamento. É... Que mais? Tem ponto negativo? Claro que tem ponto negativo. Tem a questão do barulho. Você não... Simplesmente você não pode ficar falando alto. Receber visitas até muito tarde. Com todo mundo gritando, falando alto. Rindo alto. Porque atrapalha. Atrapalha muito. E atrapalha a questão dos vizinhos de porta. Se você não tiver uma boa convivência, você pode ter muita dor de cabeça. Já aconteceu isso em vários condomínios que eu morei. A gente sempre tem o azar de pegar um vizinho de cima. Um vizinho do lado. Enfim, a gente sempre tem essa questão de saber conviver. Porque não é fácil. Você não pode falar tudo o que você pensa. Você tem que sempre pensar no outro. Eu acho que isso vem pra vida, né? Não é só pra quem mora em condomínio. Mas em apartamento você não pode simplesmente fazer o que você bem entende. Você tem que sempre pensar no próximo. Se tá incomodando, se não tá incomodando e tudo mais, né? Então esse é um dos pontos negativos também. É um ponto negativo pra quem gosta de morar em lugar grande. Porque apartamento geralmente é pequeno, né? Então é tudo mais complicado. Você fica limitado na questão de... Nossa, onde é que eu vou guardar minhas coisas? É uma... Entendeu? Depende do ponto de vista. Pra mim é bom porque eu aprendi a viver com menos. Agora, pra quem tem muita coisa, é um ponto negativo. Porque não vai ter lugar pra guardar suas coisas. Sinto lhe informar, tá? Então esse é um ponto negativo. Depende do ponto de vista, como eu falei. Que mais? Pontos positivos. Deixa eu pensar. Que mais que tem de ponto positivo? Ah, outro ponto negativo. Os quartos geralmente são pequenos, tá? Como vocês sabem, o quarto do Nicolas é um ovo. Quase não cabe nada. A gente tá até repensando a questão da cômoda. Infelizmente. Porque de que vai me servir uma cômoda maravilhosa daquela? Eu amo aquela cômoda. O que que vai me adiantar uma cômoda, sendo que a cômoda e o berço matou o quarto dele. Ele vai aprender a andar, ele vai querer brincar. E aí, pra que que vai servir aquela cômoda no meio do caminho? Eu vou ter que desfazer da cômoda pra ter um espaço pra ele brincar. Porque aonde que ele vai brincar? Ali na sala? Ali no chão? Perto do Nick? Sabe? É complicado. Quando a Alissa era bebê, a gente morava em casa, era maior a sala. Ela tinha mais espaço. O Nicolas não tem. Então, ele vai ter que ter um espacinho no quartinho dele, né? Então, os quartos são pequenos. É uma coisa que você tem que aprender a se adaptar a espaços pequenos. Você não vai poder ter móveis grandes. Também é um ponto negativo. Você não vai conseguir ter grandes racks, grandes mesas, grandes sofás. Esquece. A não ser que você more num apartamento de muito luxo. Geralmente, o apartamento em São Paulo é muito pequeno. Esse meu aqui, ele tem três dormitórios. Ele tem 63 metros quadrados. É razoável. É um espaço bom. Vocês conhecem, né? Eu já mostrei. É um... Pra mim, tá bom. Pra mim, não precisa mais que isso. Porque um dos pontos positivos também é a questão da limpeza. Rapidinho você limpa. Em poucas horinhas tá tudo em ordem. Tudo perfeito. Casa não. Você passa dia, semana, sei lá quanto tempo, limpando, limpando. E o serviço não tem fim. E serviço não tem fim. Essa aqui é a verdade. Mas em apartamento é tudo mais rápido. É tudo mais fácil. Tá? O que mais? Ah, eu só tô lembrando disso agora, gente. Meu ponto de vista, esses são os pontos positivos e os pontos negativos. Pra mim, tem muito mais ponto positivo. Eu acho que só a questão da segurança, pra mim, já ganha tudo. Nos dias que a gente vive hoje, eu acho que a gente tem que morar em locais que a gente se sinta seguro, bem, pelo bem dos nossos filhos, pelo bem da nossa família, tá? E é isso, gente. Eu vou ficando por aqui hoje. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Depois eu vou fazer um tour geral pela casa. Ainda tá faltando muitas atualizações. Falta a gente organizar a sala, né? Essas coisas aqui estão no meio do caminho. Tá faltando ainda organizar o quarto do Nicolas. Enfim, várias coisinhas. Mas aos poucos a gente chega lá, tá bom? Um grande beijo pra vocês. E até o próximo vídeo. Tchau!